Mais transparência no repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Um portal na internet reúne informações das obras de creches, escolas e quadras de esportes, feitas em parceria com estados e municípios. Areia, tijolos, cimento e trabalhadores logo serão substituídos por crianças neste Centro de Educação da Primeira Infância no Distrito Federal. Quando estiver pronta, a creche vai atender 224 crianças de 0 a 5 anos. A obra, orçada em quase 3 milhões de reais, recebeu verbas do Governo Distrital e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma obra de boa qualidade, né? Nós conseguimos aqui fazer uma ótima execução. O andamento de obras como creches, escolas e quadras de esporte, assim como o repasse de recursos entre o FNDE, municípios e estados, podem agora ser acompanhados por qualquer pessoa. Todas as informações já estão disponíveis em uma página na internet. É o sistema de transparência pública do FNDE que foi lançado este mês. Segundo Gastão Vieira, presidente do fundo, a iniciativa segue uma decisão do Governo Federal de dar mais clareza aos gastos públicos. Ele traz uma maior transparência, uma informação quase em tempo real, porque o sistema atualiza seus dados semanalmente, né? Porque ele espera as informações que vêm das prefeituras. Então, esse sistema dá uma transparência total. Aqui, através dele, você sabe a obra, onde ela está sendo localizada, há uma planta do município que você visualiza aquela obra rapidamente, quando ela foi contratada, quem fez a licitação, o resultado da licitação, se ela está adiantada, se ela está atrasada, e os pagamentos, que é importante, feitos pelo FNDE. Você encontra outras informações no site que aparece agora aí na sua tela, cimec.mec.gov.br, bairra, painel obras.